Olá gente, estamos ao vivo? Já estamos ao vivo? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos fazer mais uma live improvisada aqui para transmitir, para apresentar o jornal Boa Noite Cidade. Estamos no horário 7 horas 5 minutos e nós vamos começar. Eu já fiz isso uma vez, inclusive deu muito certo. Nós tivemos uma repercussão muito grande, porque fica uma coisa mais intimista, né? O pessoal acompanha aqui, parece que está dentro do estúdio. Você vai espiando aqui, parece que espia os bastidores aqui do nosso estúdio da 98. Nós estamos aqui nos ajustes ainda do nosso sistema de transmissão. Até essa semana a gente vai deixar tudo zerado. Ótima noite, são 7h06. E aí vai ficar tudo certo. Portanto, hoje eu estou sem o sistema de transmissão. E eu tenho uma responsabilidade com você, com o ouvinte, com o internauta, porque nós temos uma grande audiência que nos acompanha nesse horário através da internet. É um pessoal que bate o ponto aqui, que participa do nosso jornal Boa Noite Cidade, que interage, que traz as reclamações, que deixa os comentários das nossas notícias aqui na nossa live. Então, eu falei, não, eu não vou deixar de fazer uma live para o pessoal acompanhar o nosso jornal através da internet também. Então é isso. Então a live está aqui, você vai espiando. Eu vou apresentar o jornal normalmente aqui no rádio e você vai espiar a live aí. É isso. E aí participe, tá? E interaja normalmente. Fique à vontade para comentar os assuntos. Nós temos vários assuntos interessantes aí sobre esta quarta-feira. São 7 horas, 7 minutos agora. Vamos lá. Deixa eu colocar o som aqui. Tudo certo. Tudo preparado. Ah, deixa eu compartilhar essa live. Será que eu vou conseguir? Vai dar tempo? Agora, Boa Noite Cidade, um resumo das principais notícias do dia. Agora, 7 horas, 8 minutos. O Boa Noite Cidade está no ar, edição desta quarta-feira, 9 de junho de 2021. Boa noite para você que nos acompanha pelo rádio ou você que nos assiste pelo Facebook. Eu já estou batendo um papo aqui com o pessoal do Facebook porque hoje eu estou fazendo uma live improvisada. É a segunda experiência que eu estou tendo nessa live improvisada. E é uma live que parece que dá mais certo do que até as nossas lives oficiais aqui. Hoje eu estou sem a live oficial aqui do nosso estúdio porque a gente está fazendo uma atualização no nosso sistema. Aí eu estava falando para o pessoal que eu tenho uma responsabilidade. Gente, não é demagogia, não é papo de político não. Com todo o respeito aí aos políticos, à classe política, mas tenho de fato uma responsabilidade com a nossa audiência que nos acompanha pela internet porque nós temos uma grande audiência na internet e o pessoal que participa, que traz um debate muito legal aqui, comentários importantes. Então eu falei, não, eu vou fazer a live. Então eu estou fazendo uma live improvisada e o pessoal vai espiando. E fica essa coisa intimista. Parece que a galera está espiando aqui os bastidores aqui do nosso estúdio. Então vamos nessa. O Boa Noite Cidade está no ar. Temperatura agora 16,7 graus em Apucarana. Vamos comentar alguns dos principais assuntos desta quarta-feira. Fique à vontade então para comentar através da live ou pelo nosso WhatsApp 99108-3315. O Boa Noite Cidade está no ar. Noite Cidade e a cotação de mercado. Começamos falando sobre o mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 0,67%, cotado a 5,6. Nesta quarta-feira, em um movimento de compras após a desvalorização recente, também esteve no radar dos mercados as próximas reuniões de política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve. Exatamente isso daí, que enrosca aqui a nossa língua. Mas é do Banco Central dos Estados Unidos. Isso tudo influencia, né? Quando a gente fala do dólar. E o dólar então subiu um pouquinho hoje, nesses últimos dias aí, fechando a 5,3 e hoje fechou a 5,6. O euro fechou a 6,17, alta de 0,72%. Bovespa, alta de 0,09%, operando a 129.906 pontos. Boa Noite Cidade, um resumo das principais notícias do dia. Agora, às 7 horas 11 minutos, quero começar com um assunto internacional. Isso aqui repercutiu, envolve o presidente da Argentina. Olha só por quê. É o seguinte, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, ele se equivocou nesta quarta-feira ao fazer uma citação que despertou reações ofendidas de mexicanos e brasileiros em redes sociais. Os mexicanos, ele disse o seguinte, durante um evento com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, e empresários argentinos e espanhóis. Ele disse, os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos de barcos. E eram barcos que vieram de lá da Europa. Fernandes afirmou que estava citando um trecho de uma obra do poeta mexicano Otávio Paz, vencedor de um prêmio Nobel de Literatura, mas, na verdade, mencionou parte da música Llegamos de los Barcos, lançada em 1982 pelo músico argentino Lito Nebbia, de quem já se declarou fã. Possivelmente, o presidente se confundiu com a frase, os mexicanos descendem dos aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos navios. Esta, sim, de autoria do autor mexicano. Esse encontro aconteceu na Casa Rosada, sede da presidência argentina. Quando citou a letra, Fernandes falava sobre as relações entre seu país e a Europa, se declarando um europeísta e elogiando a aproximação com empresários daquele continente. Após a repercussão negativa, o presidente pediu desculpas em mensagens no Twitter. Ele disse que não quis ofender a ninguém, de qualquer forma, e a quem se sentiu ofendido ou invisibilizado, ele pediu desculpas. Mas, claro que isso acabou pegando mal para o presidente argentino Alberto Fernandes. Vindo aqui para o Brasil, notícia que saiu agora no começo da noite, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu nesta quarta-feira autorização para pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan. A Anvisa informou o seguinte, esta será a primeira vez que a Butanvac será aplicada em humanos e, por isso, serão concluídas, conduzidas as fases clínicas 1 e 2. Para autorização do estudo clínico, a Anvisa e o Butantan realizaram, ao longo dos últimos dois meses, uma intensa troca de informações e de reuniões com o objetivo de que todos os aspectos do estudo estivessem claros e com garantias de segurança aos voluntários. Isso aqui é muito interessante. Então, a agência liberando os estudos da fase clínica 1 e 2 com previsão de 6 mil voluntários com 18 anos ou mais. Candidata à vacina contra a Covid-19 será aplicada com duas doses em um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda. A Anvisa autorizando testes da Butanvac nesses 6 mil voluntários nas fases 1 e 2 do estudo de vacina contra a Covid-19. 7h14 agora e o Paraná vai usar as vacinas da Janssen, fabricada pelo braço farmacêutico da Johnson & Johnson, para avançar na imunização contra a Covid-19 do quadro prioritário com destinação das doses para um novo segmento. Os trabalhadores da carga pesada serão contemplados profissionais do transporte coletivo, rodoviário de passageiros, do transporte ferroviário, do transporte aquaviário e os caminhoneiros. A estimativa do Ministério da Saúde é que as doses cheguem ao Estado até essa sexta-feira. De acordo com o Plano Estadual de Vacinação, esse grupo é formado por 178,6 mil pessoas. Ainda não há um quantitativo definido, mas a Secretaria de Estado da Saúde trabalha com a perspectiva de 150 mil doses, seguindo o cronograma estabelecido pelo governo federal ao longo do ano. Diferentemente de outras vacinas, a da Janssen requer a aplicação de apenas uma dose. Os outros três imunizantes contra o coronavírus aplicados atualmente no país, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, exigem duas doses. Essa aqui da Janssen, gente, é incrível. Não menosprezando as outras vacinas, muito pelo contrário, é o que a gente tem maravilhosa. Se fossem três doses, estava ótimo, a gente ia tomar essas três doses, mas essa da Janssen, uma dose só, ótimo. Então, teremos essas doses da vacina Janssen também, que vão imunizar trabalhadores do transporte no estado do Paraná. E olha, um homem de 49 anos que mora em Apucarana foi preso na manhã desta quarta-feira durante a Operação Luz na Infância, deflagrada, Luz na Infância 8, deflagrada pelo Ministério da Justiça, que tem como objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticadas na internet. Quando a equipe policial chegou na casa do suspeito, na Vila Formosa, ele estava no quarto dele, dormindo, com o computador ligado e com o conteúdo pornográfico infantil. O delegado-chefe, Marcos Felipe da Rocha, explicou o seguinte, aspas, ele estava armazenando diversos vídeos e fotografias, cenas envolvendo material de pornografia com crianças. Quando a equipe chegou no local, o computador estava ligado. De início, o investigador já encontrou a existência de material pornográfico. Na casa, tinham outras pessoas, mas ele afirmou que somente ele utilizava o computador dentro do quarto. O computador, além de celulares, CDs e DVDs, foram apreendidos e tudo será encaminhado para uma perícia. O homem, que seria um cantor e tem um canal no YouTube, foi preso em flagrante. O delegado informou que ele foi autuado no crime previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241B, que é de armazenar fotografias, vídeos contendo cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, e todo o material será levado para a perícia para saber se ele compartilhava ou só armazenava, se mais pra frente a perícia vai comprovar que além de armazenar, ele também compartilhava. Aí vai poder responder por uma pena maior. Apesar do flagrante, o homem poderá pagar uma fiança e sair da cadeia. O Marcos Felipe comenta que será arbitrado uma fiança. Nesse caso, cabe uma fiança. Se ele não pagar, fica preso. Diz que vai comunicar o flagrante ao Poder Judiciário. Essa operação conta com a participação da Polícia Civil de 18 estados. E os policiais cumprem 176 mandados de busca e apreensão. No Paraná, foram sete mandados. Em Curitiba, Londrina, Maringá, Apucarana, Pato Branco, Andirá e Matelândia. Portanto, teve essa grande ação da Polícia Civil, inclusive com essa apreensão aqui em Apucarana. Esse morador de Apucarana que foi preso com pornografia infantil. E quando a polícia chegou ali na casa do suspeito, na Vila Formosa, ele estava no quarto dele com o computador ligado e com conteúdo pornográfico infantil. Bom, é claro que a gente comenta agora do que chamou a atenção aqui da nossa cidade, da nossa região a respeito do Hospital da Providência de Apucarana que informou nesta quarta-feira que irá restringir até os atendimentos, que irá restringir os atendimentos até o dia 11. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Hospital da Providência está em 130% e os leitos clínicos em 127% do setor Covid-19. A ação do hospital prevê o aumento de atendimentos devido à demanda do UMPAR que, em um comunicado, no final da tarde de terça-feira, suspendeu os atendimentos do pronto-socorro geral. Conforme o Hospital da Providência, a preocupação da instituição se dá a atual superlotação e como atender os pacientes do UMPAR. O hospital ainda explicou que os pacientes que estão precisando de atendimento, os casos graves, virão pelo SAMU e serão atendidos normalmente. Conforme o hospital, serão atendidos os casos graves clínicos do setor Covid-19. Então, o Hospital da Providência anunciou essa restrição, restringindo esse atendimento. E aí, veio esse anúncio, agora no final da tarde, que o Providência e o UMPAR vão manter, estão mantendo os atendimentos de urgência. Quem fala com a gente agora é o Cadu Freitas, que explica melhor essa manutenção, tanto do UMPAR quanto aqui do Hospital da Providência de Apucarana, sobre esses atendimentos sobre esses atendimentos de urgência desses dois hospitais. Vamos falar aqui com o Cadu Freitas. É com você, Cadu. Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite a você, ouvinte da 98. Muito bem. A gente está entrando no ar e trazendo informações sobre a questão do Hospital da Providência. Hoje, no meio da tarde, tivemos a informação que o Hospital da Providência havia emitido uma nota pedindo aí, avisando a Secretaria de Estado de Saúde, a 16ª Regional de Saúde, a Altaquina do Hospital de Saúde, que suspenderiam os atendimentos nos setores clínicos. Ou seja, se não fosse caso grave, não teria atendimento. Se não fosse caso grave ou gravíssimo, não teria entrada no Hospital da Providência e aí os pacientes seriam encaminhados para a UPA, para o Caramba. Muito bem. Após reuniões, agora, no final do dia, 16ª Regional de Saúde, diretores do Hospital da Providência, diretores do UMPAR, de Arapongas, também decidiram pela volta da normalidade dos atendimentos, tanto no UMPAR quanto no Hospital da Providência. O Dr. Otmar Carleto, que é chefe da 16ª Regional de Saúde, disse que tudo isso foi causado por uma falta de comunicação ou desinformações ou informações desencontradas, como pode-se dizer, porque no UMPAR houve a questão da desinfecção. Uma ala precisou ser, passar por desinfecção e, por conta disso, o hospital suspendeu de forma temporária o atendimento lá no UMPAR. Isso iria carretar em quê? O sobrecarregar do Hospital da Providência, que já conta com 130% da UTI em ocupação e 127% dos leitos hospitalares em ocupação. Quer dizer, por conta disso, temendo essa outra superlotação, a direção do Hospital da Providência optou também em dizer que não iria mais receber pacientes, somente em casos gravíssimos. Como o UMPAR agora tarde passou por essa desinfecção, então o Hospital da Providência juntamente com o UMPAR também decidiram voltar a atender normalmente ali no setor de urgência do hospital. Então aí, as pessoas que precisarem serem atendidas no Hospital da Providência, não só casos graves, mas ali a pessoa que é diagnosticada com Covid ou outras comorbidades, pessoas de acidente, por exemplo, irão passar sim pelo Hospital da Providência, terão o atendimento no Hospital da Providência. já foi emitida uma nota pelo Hospital da Providência, já foi emitida uma nota pela 16ª General de Saúde e amanhã de amanhã, dentro do Bom Dia Cidade, o Dr. Altimar Carleto vai explicar com mais detalhes certinho como tudo aconteceu e como vai continuar os atendimentos tanto no Hospital da Providência que é a Ficarana quanto no UMPAR e Arafomas. A gente continua acompanhando e qualquer novidade voltamos na Programação 98. Boa noite, Eric. Obrigado, Cadu. Excelente noite para você. Muito obrigado pelas informações atualizadas. A nossa equipe não para e sempre para levar a melhor informação apurada para quem nos acompanha. E essa nota, inclusive, a gente tem ela aqui dizendo o seguinte, sobre esse atendimento referenciado de urgência que está mantido na Regional de Apucarana, a Secretaria de Estado da Saúde informa que os serviços de emergência que são referenciados no UMPAR, em Arapongas e no Providência e em Apucarana continuam atendendo a população. Uma situação pontual de caso confirmado de Covid-19 no UMPAR acarretou em restrições da unidade e, por consequência, aumentou a demanda no Providência. O diretor de Articulação Regional da SESA, a Secretaria de Estado da Saúde Edmundo Verona, por determinação do secretário Beto Preto, está na Regional de Saúde acompanhando pessoalmente o caso, juntamente com o apoio da Diretoria de Gestão em Saúde, sob chefia do médico Vinícius Filipac. A previsão de normalização do funcionamento das alas dos dois hospitais está prevista para amanhã. O UMPAR é referência para atendimento da micro região norte, assim como o Providência para a Regional de Apucarana. O Filipac afirmou que a situação assistencial é complexa em todo o Paraná e que nestas unidades houve necessidade de reorganização temporária de fluxo, mas o atendimento de urgência referenciado do SAMU está mantido regularmente em toda a região. Então, essas são as atualizações que nós temos até este momento, mas como o Cadu disse, nós teremos outras informações amanhã de manhã durante o Bom Dia Cidade a partir das sete horas da manhã. Falando em amanhã, amanhã é a vez dos apucaranenses de 57 anos receberem a vacina contra a Covid-19. Avançando na vacinação por idade da população em geral, a Pucarana inicia nesta quinta-feira contra a Covid-19 a vacinação das pessoas de 57 anos. O atendimento no Complexo Esportivo Lagoão segue pelo sistema Drive-Thru e dentro do ginásio para quem chegar a pé das oito e meia da manhã até as cinco horas da tarde da mesma forma, o mesmo horário de atendimento. Lembrando que é necessário apresentar o comprovante de residência como conta de luz, água ou telefone com no máximo 90 dias da data de emissão além do cartão do SUS ou CPF e um documento com foto. A vacinação por idade começou na terça-feira aqui em Apucarana com a imunização de 850 apucaranenses de 59 anos. Hoje foram vacinados 824 pessoas de 58 anos. Lembrando que é necessário respeitar o intervalo de 14 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19. Então atenção, amanhã 57 anos, tá? Todo mundo aí com 57 anos se vacinando amanhã no Lagoão. 7h27 agora e só pra trazer mais uma vez as atualizações aqui da Autarquia de Saúde do boletim Coronavírus. Hoje nós tivemos em Apucarana hoje 4 óbitos e 170 novos casos de Covid-19. Agora no total nós temos 373 óbitos aqui na cidade e 14.324 casos confirmados com 11.985 recuperados. Essas são então as informações do boletim Coronavírus deste 9 de junho de 2021. Agora 7h28. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp da 98 pra ver quem participa 99108-3315. Fique à vontade você também pra interagir. Mande o seu alô. Deixa eu ver aqui parece que deu uma desconectada. Já eu chego na live também. O pessoal que participa aqui na live. Tem uma galera acompanhando por aqui também, né? Muito bem. Deixa eu mandar um alô aqui pra Márcia. Tudo bem, Márcia? Ótima noite pra você. Obrigado pela audiência. O Leonildo lá em Borrazópolis também tá ligado. Quem mandou boa noite aqui é a Rosângela. Valeu, Rosângela. Ótima noite. Quem mandou alô aqui? Facção das Ricas. Estamos com a 98 todos os dias desde as 6 horas da manhã. Valeu. muito obrigado, gente. Ótima noite pra vocês aí. Obrigado pela audiência. Então sempre, o pessoal tá sempre, dia todo também acompanhando a nossa programação aqui. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os recados. Parece que não deu aqui. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Bom, deixa eu tentar ver por aqui. Vou ter que pegar o celular. Eu tô fazendo já milagres aqui. Eu vou fazer mais milagres, então. A Luzia Castro tá ligada. Boa noite. Kátia Alves. Obrigado, Kátia. Ótima noite pra você. Obrigado pelo carinho. A Ivone tá por aqui. A Leonice também. Deixa eu ver quem mandou aqui. A Roseli. Obrigado, Roseli. O Cristiano Ribeiro. O Cristiano Ribeiro falou aqui do presidente. Deixa eu ver se atualiza aqui, gente. É, realmente, a gente teve uma queda aqui na internet. Tudo pra ajudar aqui. É, realmente. Aí, aqui, já não tá funcionando. A Kátia tá parabenizando aqui também. É, gente. Infelizmente, eu não vou conseguir ler os recados aqui da live hoje. Boa noite, Eric. Hoje o rádio minha mãe escutou falando do concurso. Não, não vou conseguir responder aqui agora. Acho que de baixo pra cima vai ser melhor. Quem falou aqui é a Estela Mares. Boa noite. O João Claudinei tá ligado. A Ivone falou. Como foi que a saúde chegou a esse ponto? O hospital super lotado. Tem muitas pessoas perdendo a vida. A Kátia falou que vem a saúde pra todos. Vacina pra todos. Gislene também. Muito bem, gente. É isso daí. Peço desculpa aí por alguma coisa. A gente tá fazendo, realmente, milagres aqui pra poder fazer a transmissão. E aí, teve uma queda geral na internet aqui. Mas, é isso aí. Esse foi o nosso Boa Noite Cidade de hoje. Pra falar sobre a previsão do tempo, a mínima prevista pra amanhã é de 15, a máxima 18 graus. Tem previsão de chuva pra amanhã, inclusive, né? O Cimepar marcando aí 30 milímetros na precipitação acumulada. Uma boa previsão de chuva aí pra nossa quinta-feira. Vamos ver. Alguma chuva tem, né? Uma boa previsão de chuva mesmo. Depois, com calma, se a internet se estabelecer, se tudo colaborar aqui, eu leio alguns recados depois, ao vivo aí, né? Dentro do nosso Happy Hour 98. Espero que amanhã esteja tudo estabelecido do jeitinho que a gente gosta. Tudo redondinho. Vocês sabem que eu faço o possível aqui, né? E o impossível, às vezes, também. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, cidade. Volta amanhã. Até lá. Valeu, gente. É isso. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram acompanhando aí. Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei fazer muita coisa aqui, mas realmente não deu certo. É... Mas valeu. Obrigado a todos que estiveram acompanhando. Não consegui passar os recados aqui, ó. E aí teve uma queda de internet aqui também pra ajudar. E aí, sei lá, derrubou a live aqui. Alguma coisa aconteceu. E eu não consegui ver os recados através aqui da... Pelo computador. Que pelo celular fica ruim. Mas deu. Mas foi, né? Os principais assuntos foram falados. É isso que importa. Vamos nessa. Tenho meia hora pra tocar música aqui pra fechar o Happy Hour 98. Beijo. Valeu. Ótima noite. Tudo de bom. Boa noite pra todo mundo. Amanhã temos o nosso Boa Noite Cidade de volta às 7 horas da noite. Até lá. Até lá.